A presença e paz profunda, inigualável comunhão Meu todo, meu mestre, te dás a mim tão pobre, incomparável gratidão O que fazer, ó Senhor, se não amar-te perdidamente sem reservas E na minha fraqueza me dar inteiro e ser pra sempre o servo teu Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia Doce chama ardente Que consome tudo que tenho e sou em seu infinito amor